Esse problema de peneiramento, problema 5, é um problema bem interessante e que vai exigir uma interpretação nos dados que são passados aqui nesse problema. O problema diz o seguinte, deseja-se peneirar areia a uma vazão máxima de alimentação de 65 toneladas por dia no sistema de peneiras vibratórias segundo o esquema baixo, que seria esse sistema de peneiras. Considerando a distribuição granulométrica da amostra, que seria nessa tabela, determine a produção de P e de C em toneladas por dia, supondo que as peneiras sejam equipamentos ideais de separação. Essa informação da idealidade é apenas para a gente considerar que não vai ficar nenhum material retido nas aberturas das peneiras, não vai ter perda de material por alguma trepidação, alguma vibração excessiva. Uma parte do material pode sair do jogo de peneiras e a gente não vai considerar isso. A gente vai considerar que tudo que é alimentado nessa peneira vai sair ou como finos ou como grossos. Então, o problema diz que 65 toneladas por dia devem ser peneirados. Então, a alimentação inicial é justamente este valor, 65 toneladas por dia. A gente vai utilizar esse jogo de peneiras, ou seja, peneira 24, mexe 24 e peneira mexe 80. Então, a alimentação é feita na peneira 24, uma parcela desse material vai sair como grossos, vai ficar retida nessa peneira e vai sair como grossos. A gente vai ter, então, a produção de B, M.B, seria a vazão mástica que fica retida e que sai como produção de B. O restante que passa pela peneira vai se encontrar aqui na peneira mexe 80, onde a gente também vai ter uma parcela que vai ficar retida e que vai sair como produção C e o restante vai passar como finos do processo. O problema também, ele mostra a tabela de análise granulométrica da amostra. Então, essa tabela, a gente tem aqui massa retida em cada peneira. A gente tem as aberturas, menos 9 mais 12, menos 12 mais 16, menos 16 mais 24. O que isso significa? Os números significam o mexe, em qual peneira a gente está considerando. E o sinal menos e mais, significa que passa na peneira, menos é o que passa e mais é o que fica retido. Então, para esse caso aqui, o material que foi adicionado, do material que foi adicionado, 8 gramas ficaram retidos na peneira 12 e passaram pela peneira 9. 25 gramas passaram pela peneira 12 e ficaram na 16. E a gente pode fazer essa análise em cada linha, para cada um desse jogo de peneiras aqui. Aqui, na verdade, a gente tem um empilhamento de peneiras que foi, seria como se fosse um exemplo do que foi realizado na indústria, ao ser coletado uma alíquota dessa amostra. E aqui, na segunda coluna, a gente tem a massa que fica retida em cada peneira. Então, como é que a gente resolve esse problema? Na prática, aqui a gente vai ter a representação. É dado no problema que a gente tem a alimentação de 65 toneladas por dia, e que a gente vai considerar apenas as peneiras 24 e 80. É importante isso porque, na análise granulométrica, apesar de eu utilizar peneiras intermediárias, como a 32, a 42 e a 60, não significa que essas peneiras participarão do processo. O processo trata apenas das peneiras 24 e 80. Mas, na análise granulométrica, a gente vai ter mais três peneiras que estamos considerando. O primeiro passo para resolver esse problema é, obviamente, que o problema é resolvido com o balanço de massa. Mas, para que a gente faça o balanço de massa, a gente vai precisar necessariamente determinar as frações de material que vai ficar retida em cada peneira, para que assim a gente consiga determinar a fração de retida acumulada nessas peneiras. Com essas frações, a gente consegue realizar o balanço em cada peneira e, assim, obter as vazões máscaras correspondentes. Agora, como a gente faz isso, vamos aqui para um arquivo do Excel que eu deixei encaminhado. A gente tem aqui a reprodução do que é dado no problema. A fração retida em cada peneira, como é que eu determino isso? É a razão entre a quantidade, a massa que ficou retida nessa peneira, pela massa total que passa pela peneira, que é alimentada. Então, a gente tem a massa total, que são alimentados, para esse caso aqui, a gente tem 520 gramas. Então, a gente tem aqui 520 gramas alimentados que foram usados como amostra. Então, o total alimentado para obter essa distribuição de massa aqui foi 520 gramas. Então, aqui é fácil de resolver, aqui basta a gente dividir a massa que ficou retida pela massa total. Aqui a gente vai deixar fixa essa célula, porque aqui a gente vai considerar para todas elas. Então, aqui, esse valor, 8 dividido por 520, o valor da segunda linha, 25 dividido por 520, 62 dividido por 520, e assim a gente tem para todas as linhas aqui que a gente está considerando. Fração retida acumulada, como é que a gente... o que é a fração retida acumulada? A retida acumulada, a gente vai sempre considerando a etapa anterior. Então, a retida acumulada, para a primeira peneira, vai ser o mesmo valor da fração retida. A fração retida acumulada na peneira 16 vai ser o quê? Vai ser o que ficou retido na peneira 12, mais o que ficar retido na peneira 16. A fração retida acumulada na peneira 24 vai ser o que ficou retido nas duas peneiras, na peneira 16 e na peneira 12, ou seja, 0,0154 mais 0,0481, que é igual a 0,0635, mais quanto ficou retido na peneira 24. E assim a gente vai fazendo para todas as outras peneiras. E com isso a gente consegue... a gente pode arrastar aqui. E com isso a gente vai... Vamos ver aqui... A gente vai ter aqui, fechou, 100%. Então, observe que o retido acumulado, obviamente, que na última a gente vai ter 100%. A gente considerou todas as massas. Bom, agora, essa tabela aqui, com essa coluna de fração retida acumulada, a gente tem condições de determinar, de fazer um balanço de massa. Porque aqui eu tenho como saber qual é a fração correspondente à peneira 24, que ficou retida na peneira 24, e qual é a fração correspondente à peneira 80. Mas vamos com calma para que a gente não se confunda na hora da solução do problema. Balanço de massa na peneira 24. O balanço de massa, ou seja, a produção em B, a quantidade de material que vai sair em B, é correspondente ao total que eu alimento, vezes a fração correspondente a essa peneira, que é, a gente viu lá, que é aproximadamente 0,1827, vezes 65, me dá 11,87 toneladas por dia. Então, essa primeira análise é a mais simples, porque a gente considera que teve apenas essa peneira. Agora, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a gente vai ter um material que é removido desse processo, MB, e a gente vai ter um material que passa para a peneira seguinte. Então, essa diferença aqui vai passar para a peneira seguinte. Como é que a gente faz o balanço na peneira mesh 80? Mesh 80, ou seja, esse M.C, a produção C, vai ser o total que eu alimento, vezes a fração correspondente a essa corrente, que é justamente a diferença entre a retida acumulada na 80 e a retida acumulada na 24. Toda a diferença entre essa e essa, que a gente viu lá na tabela, me dá justamente o material que vai ficar retido na corrente C. Então, a gente, substituindo os valores, a gente obtém uma produção de 51 toneladas por dia. Uma outra forma de resolver esse problema é fazendo uma análise um pouquinho diferente. A gente fez a análise na peneira B, faz exatamente igual. A diferença é que agora, ao invés de eu considerar essa diferença, eu posso considerar o seguinte. Se eu multiplico a minha massa total alimentada nesse processo pela fração retida acumulada na peneira 80, isso me daria uma produção desconsiderando essa peneira. Então, ao invés de eu considerar a peneira 24, eu posso considerar que eu estou alimentando esse material direto na peneira 80. Quando eu multiplico esse valor MA pela fração retida acumulada na peneira 80, eu estou considerando todo o material que está da 80 para cima, incluindo esse material que ficaria retido na 24. Então, o retido acumulado na 80 é 0,9673. Quando eu multiplico isso pelo MA, que é a massa alimentada, isso me daria uma produção, caso eu não tivesse essa peneira, de 62,87 toneladas por dia. Mas a gente sabe que na peneira B, na peneira 24, o material B, 11,87 toneladas são removidos. Ou seja, se eu faço a diferença entre essa massa da peneira 80, que seria, no caso, caso a gente desconsiderasse a peneira 24, e o material que sai na peneira B, efetivamente, me dá justamente o material, a quantidade que vai ser removida em C, já que eu teria 62,87 toneladas por dia saindo em C, caso eu não tivesse essa peneira, mas eu sei que eu tenho essa peneira. Então, se eu tenho essa peneira, sai dessa peneira 24, 11,87. A diferença entre o que deveria sair e o que sai na peneira anterior vai me dar justamente a diferença, o valor real dessa produção em C. Então, assim o problema está finalizado.